O que são os aqui para começar o novo episódio da nossa Caçada Sim temporada 30, o episódio 6. Então já começa o vídeo deixando aquele like para ajudar o canal, compartilhe com seus amigos e vem comigo nesse episódio. O episódio 6, teremos as regras detalhadas da Caçada Sim, fácil sim ler o livro de regras da Caçada Sim em um instante, definindo pares em um sofá, organize 12 sims para contar todas as soluções de charadas, promoções à vista, qual sim vai encontrar a melhor oferta, faça-o sim procurar copões em uma pilha de revistas, maestria da furtividade, faça-o sim aprender a usar a furtividade com o capitão sabe tudo no parque, traje de destaque, será que seu sim vai escolher o traje mais elegante, faça-o sim escolher a melhor roupa em um guarda-roupa, pistas sociais, sem um computador, faça-o sim encontrar a pista na seção de comentários do SimTube, e vá a boate e fale com o Kahn, o apresentador da nossa Caçada Sim, ou Gincana Sim, né? A esposa dele está dormindo de novo, ficou cansada, pegou no solo. Então vamos, regras detalhadas da Caçada Sim, nossa Gincana Sim. Vou clicar agora. Ah, no sofá mesmo, no sofá pode decifrar as charadas. Agora vamos ver as promoções na nossa pilha aqui de revistas, vamos encontrar alguns cupons. Vou clicar agora no meu guarda-roupa para escolher o traje. O que é isso? E aí eu vou clicar aqui no computador para pesquisar as pistas sociais não se tube e agora a gente vai no parque para fazer a mais uma ilustria da furtividade já estou aqui no parque vamos clicar aqui no capitão vamos lá visitar o canhão agora que a gente já chegou vamos clicar aqui bem pessoal terminamos aqui o episódio seis espero que vocês tenham gostado tentei fazer estou tentando fazer episódios mais rápidos da nossa gincana sim exatamente do começo a fim para ser rápido para vocês terminarem e eu pretendo deixar esse tipo de modelo somente para a caçada sim mesmo direto ao ponto então espero que vocês tenham gostado deixe seu like compartilhe com os amigos se inscreva no canal e eu espero vocês no próximo episódio da nossa gincana sim até lá pessoal tchau 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 tchau